Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje o vídeo vai ser aqui no Carrefour, Carrefour da Barra. Lembrando que eu tô completamente perdida com os dias que estão chegando pronta agora aqui, porque mudou tudo aqui no Carrefour. Antigamente era toda terça-feira, quinta-feira e sábado. Pessoal, aqui mudou de um jeito que agora a gente não tem mais noção de quando e que horas tá chegando mais plantas, tá? Então eu vou ficar devendo pra vocês. Sempre vai ter plantas aqui no Carrefour, tá? Mas chegando planta nova mesmo eu não sei. Olha que coisa mais bonita que tá esse aqui. Olha, por exemplo, tá na entrada da loja, mas não tem preço. Olha que coisa linda esse antúrio. Que é no tamanho, deve ser terra-viva? Com certeza deve ser terra-viva. Que terra-viva que produz essas coisas assim desse tamanho. Olha a cor desse antúrio. Lindo, né? Olha o girassol. Gente, tá tudo sem preço, tá? Não tem preço de nada. Olha aqui, ó, tá na entrada da loja até, ó, e tá tudo sem preço, tá? Não tem preço não. Olha que cor mais linda essa aqui, pessoal, que tinha falianópolis. Olha só, tá tudo cheio aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso já é preparando pro dia das mães, tá? Olha que espetáculo de show. Linda, né? E também tem os antúrios, que tão maravilhoso, tá, gente? Tá muito lindinho. É um espetáculo de antúrio aqui. Então, vou mostrar pra vocês lá dentro, pra ver o que que tem, o que não tem, o que que chegou, o que que não chegou. Tá bom? Fica aí. Eu espero que vocês tenham, eu espero que vocês gostem do que vou mostrar aqui pra vocês. vocês. Olha, eles já estão se arrumando pro dia das mães, ó. E já está assim. Olha, 24 reais esse arranjinho, tá? Olha, anópolis azul, né? Pintada pelo homem. E olha aqui, pessoal, tá lindinho. Olha, tá bem bonitinho mesmo. Agora, vamos ver o que que tem lá dentro. Até sexta, o Carrefour tá fazendo. Tá aqui exposto, ó. Chegou só esse carrinho aqui, ó. Olha o tanto de girassol. Ah, pessoal, olha que lindo que tá o girassol. ó. Olha, tem esses bonsaios aqui, ó. Olha lá. Flor de maio lá em cima, ó. Tá montado. Vou ver quanto é que tá o preço lá dentro da loja, tá? Aqui, gente, o girassol tá. Ai, gente, o girassol tá. Ai, gente, o girassol tá bem bonito. Olha só. Tem essa fircus aí, ó. Olha, essa mioculca terra-viva que eu amo. Essa aqui, essa mioculca, é uma das mais compactas, olha. É bem cheinha e tá R$ 22,90, tá? Tá num precinho ótimo. Tá num precinho muito bom. Os vasos estão lotados. A roseira aqui eu achei que tá... Ah, não. Ah, baixou. A roseira... É, não. Roseira tá R$ 22,90. Gente, R$ 21,90, bacana, hein? Olha, gente, eu comprei R$ 11,00, R$ 15,00. Tá barato, não. Tá... Tá mesmo. Nossa, tão bonita, ó. Cada uma mais fina que a outra. Olha essa aqui. Também tá bonita. Olha o crisântamo, que eu amo. Aqueles de pote de barro. Tá R$ 17,90. Tá num preço bom, tá? Tulipa. Tulipa também. Olha aqui. Coisa linda, olha. R$ 31,90. Linda, né? Ao sítio, tá R$ 28,90. Olha aí, Samambaia. Não sei quanto é que tá aí, Samambaia. Samambaia... Tá sem preço também. Não tem ninguém aqui também. Mais falhanópolis. R$ 4,90 essas coisinhas aqui, ó. Essas fofurice. R$ 4,90. Esse crisântamo tá R$ 10,00, tá? Esse crisântamo... Esse crisântamo aqui já partiu, mas tá R$ 6,90. Esse tá bonitão, tá? Esse hibisco cat aqui, que é o butterfly, né? Ele tá R$ 12,90. Flor de maio tá R$ 8,90 no pote R$ 11,00. Elas estão bonitas, tá? Elas estão bem bonitas. Bem bonitas mesmo, tá? Calandiva. Esse pote R$ 15,00 tá R$ 11,90. Olha essa bonitinha aqui, ó. R$ 9,90. Linda, né? Olha que coisa mais linda, gente. Que bonitinha, né? O gerânio tá R$ 9,90. Ai, eu adoro gerânio. Acho uma planta muito bonita. Esse crisântamo aqui, ó, ele tá R$ 5,90. Nossa, ele tá bonito. Ele é bonito, eu gosto dele. R$ 5,90. Roseira R$ 11,90. Essa... Dália. R$ 13,90. Dália. Tá bem bonita, ó. Tá bom. O disco tá R$ 13,90. Essa aqui tá R$ 14,90. Essa aqui tá R$ 14,90. Essa aqui tá R$ 14,90. É importante salientar uma dúvida que é frequente com as pessoas. Olha, pimenta, pimenta, pimenta tá R$ 8,90. Tão bonita, tá? Tão bem bonitas as pimentas. Assim como nós, as plantas também entram em repouso. Miniofídea tá R$ 59,00. Eu vou pegar um pra mim ver quanto é que tá. Vamos ver quanto é que tá. Olha que lindo que tá esse. Nossa, tá bonito, hein? Vou dar uma olhada pra ver o preço desse aqui que eu tô precisando de um. Rosa do deserto tá R$ 14,90. Olha, tá R$ 19,90 as begonhas. Olha, gente, que coisinha mais linda as begonhas. Gente, tá cada uma mais linda que a outra, hein? Olha essa. Que coisa linda, né? Essas aqui tão R$ 14,90, tá, pessoal? E a... Como é que é, meu Deus? Esqueci. A venca. A venca tá R$ 14,90. E a divulgação, né? Às vezes com o apelo, por causa dessa... Então, a série... Essas begonhas aqui da Bolsa R$ 90,00 são de... São pote diferente, elas são diferentes. Olha essa aqui que tá, olha. Bem bonita. R$ 14,90 esse calanchoe dobrado. Olha esse aqui pro Dia das Mães, que lindo. Chique R$ 90,00. Olha, essa peperomia aqui tá R$ 21,90. Olha. Olha, pessoal, o que tem aqui. Olha só como é que tá lotado. Olha aqui. Olha o tanto. Olha, tem... Essa aqui, R$ 24,90. Gente, olha o tanto. Olha o Pink Prince. R$ 24,90. Ai, que susto. Pessoal, tem muita coisa por R$ 24,90. Olha, tem... Olha esse filodendo aqui. Por R$ 24,90. Essa aqui, Maranta, R$ 24,90 também. Tá linda. Olha, mais... Mais esse aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Gente, essa planta foi tão cara. Mas tão cara na pandemia. E olha isso. Gente, você quer uma planta do sonho de consumo de qualquer colecionador. Olha aqui. Pulmão de Aço. Alocácia cúpria. Gente, com duas multinhas. R$ 24,90. Nossa, tá muito bom o preço, hein? Olha esse aqui, R$ 24,90. Todos esses aqui são R$ 24,90. O pessoal tá no preço, assim, muito bonzinho, tá? Muito bom mesmo. Olha aqui, tem mais aqui, ó. Olha esse aqui, tá lotado. Deixa eu pegar esse aqui. Olha. R$ 24,90. Gente, olha que graça. R$ 24,90. Gente, tem muita planta de colecionador aqui, hein? Deixa eu colocar aqui. Olha, tem muita, muita, muita. Olha, tem a mais... Ó. Mais cúpria. Olha aqui, ó. Pulmão de Aço. Gente, quem tinha essa planta aqui? Era senhorinhas lá no fundo do quintal. Que as pessoas ficavam se batendo atrás. E agora tem aqui, ó. No supermercado, pessoal. Olha isso. Tá bem bonitas, hein? R$ 24,90. Nossa, um achado, não. Um achado, eu já vi que já tinha. Uma vez eu vim aqui e vi uma moça com algumas na mão. Eu perguntei que que... Né? Onde é que ela tinha achado? Ela falou, ah, no Carrefour. Mas aí quando eu cheguei aqui já não tinha mais. Mas eu não vou levar porque eu já tenho. Minha minha tá dando muita muda. Então, não compensa. Olha aqui. Que planta linda. E essa planta aqui, pessoal. Só colecionador que compra ela mesmo. Que a beleza é quando ela cresce. Olha isso. Linda. Linda, 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 gente. Tá uma belezinha. Maravilhinda. Olha, tem dois carrinhos cheios. Cheio, cheio delas, tá? Então, aqui, ó. Bastante coisinha. Olha, tá R$14,90 a... A... Pós-vodezerro. R$14,90, tá? Olha, é a simples. Tá R$14,90. R$32,00 a peperola melancia. Tá quase morta aí, coitada. Isso aqui, ó. Olha, esse tá bonito. Tá R$24,90, ó. E R$12,00 a mudinha. Tá vendo? R$12,00 a mudinha desse aqui. Mas tá bonito, hein? Olha esse aqui, ó. Olha esse com várias mudas. Esse tá bem bonito, ó. Opa. Olha como tá bonito esse. Mas eu gosto dele mais assim, alaranjado. Olha. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Muito bonito. Rito, hein? R$24,90 tá bonito. A roseira, eu não sei o preço. Eu vou levar também pra ver ali quanto é que tá a roseira. Ah, eu acho que essa de Fimbach é tá R$24,90. Mas eu vou confirmar. Mas ela tá R$24,90 mesmo. Porque olha aqui. Olha que linda que tá os fluidos. Essas plantinhas tão lindas, hein? Olha aqui, ó. R$14,90. Tá bonita, hein? R$9,90. Olha essa aqui. Que bonita, né? Olha essa aqui. Olha que coloração mais linda. Olha essa aqui. Olha essa violeta aqui. Nossa, tá linda. Olha o brinco de princesa grande, do pote grande, tá R$24,90. A costela de arão tá R$44,90. Tá bem bonita. Olha, tem banda também, mas tá sem preço, tá, pessoal? Olha essa aqui. Que bonita que tá, pessoal. Tá linda, né? Essa colmeia. Olha que linda que tá, gente. Tá muito bonitinha. E também não tem preço, tá? Tá. Então, é isso, pessoal. É... Vou terminando o vídeo por aqui. Então, pessoal, é isso aí. Agora não tem mais planta como antigamente. Agora é assim, ó. Carrefour da Barra agora mudou completamente a gerência, tá? Então, agora você não vai mais achar a planta como os outros carrefour. Ou como antigamente tinha muita coisa, tá? Agora, se agora fica limitada, tem planta. Tem planta, mas, né? Pra quem vem fazer conteúdo ou pra quem vem comprar coisas assim, não tem mais não, tá? Agora é só isso aí. Olha, a suculenta que tem faz até vergonha. Só é essa prateleirinha aqui, ó. De suculenta, R$1,40. Tá? Não tem cacto. Não tem absolutamente nada. Tem sair tudo com os plantas, ó. Mas tem planta, tem. Mas é isso aí, tá bom? Um beijo, beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.